Ih, errou esse ult. Ah, pegou bem, pegou bem ali, ó. Como que o Berserk do cara tá em range em décimo de partida e só demora 50, né? Caralho, tá pegando bem. Caralho, mano, o Imp tá lutando direitinho de Berserk. Olha lá, lutando direitinho de Berserk. Por que que o Dão Nosso não é assim? Não sei. Por que que o Nosso não é desse jeito? Olha, olha lá. O que tá acontecendo? Olha lá. Vem! Zanfas! Pare de falar de mim e jogue com o seu boneco! O cara é o Ronaldinho Garros dos Berserk. Tome no cu! Tome no cu! Jogue o seu boneco! Faça alguma coisa! Eu falei que ela era boa, ninguém acredita. Nem o Google. Olha lá. Olha o Darkness. Olha esse Darkness jogando. Olha a diferença de posicionamento. Aham. E botou fogo também, psiquila! Ele não quer deixar parado isso aqui. Vim!